Boa tarde pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente, eu sou Carla Rosi, sou instrutora de culinária aqui do SESC de Porto Seguro na Bahia e é um prazer estar com vocês novamente. Hoje a gente vai estar falando sobre culinária sustentável, a importância da sustentabilidade na culinária, né? Porque hoje mais de 40 mil toneladas de alimento são colocadas fora todos os dias, né? Um estudo feito pela Embrapa mostra que todas essas toneladas jogadas fora todos os dias daria para alimentar pelo menos por um ano mais de 19 milhões de pessoas. Então hoje a gente acaba colocando fora o essencial do alimento, né? E aí a gente passou fazendo algumas oficinas durante essa semana também aqui na nossa cidade, onde foi falado muito sobre esse tema e aí também aproveitando para a gente fazer esse vídeo e falar um pouco sobre a sustentabilidade em questão de todos os alimentos. Uma coisa que me pediram muito para ensinar foi sobre a questão da jaca, né? Porque a jaca é praticamente 99% utilizada dentro da culinária, tanto da forma doce como da forma salgada. E hoje eu vou estar ensinando então vocês a fazerem a forma salgada, né? Tem uma textura muito legal. Eu gostaria então que a gente filmasse aqui as jacas que uma amiga me colheu, né? Além de ser orgânica, certo? São jacas verde, né? Existem pequenos truques para fazer a jaca verde. Primeiro, a jaca verde ela solta um visgo muito como se fosse uma cola aqui próximo do caule, tá? E essa cola ela gruda muito nos dedos, nas facas. Então, o importante é fazer o quê? É a gente pegar um óleo que eu quero de cozinha, primeira coisa, bisuntar as nossas mãos, fazer esse processo com alguma roupa que não tenha problema, se mancha, tá? Nesse caso, eu aqui vou acabar me cuidando mais, né? Então aí o que a gente vai fazer? Vai pegar uma faca, principalmente, melhor que fosse uma faca de serrinha ou um facão, quem tiver, galera aqui da Bahia tá acostumada a cortar coisas com facão, ou até mesmo em machadinho, né? Então a gente corta a jaca pela metade, depois de ter bisuntado ela também de óleo, né? E coloca na panela. O ideal é que seja bastante óleo, tá? Ó, pra essa faca, ó, não ficar toda grudando, senão fica difícil até na hora do corte. Qual é o primeiro processo? Pegar essas duas partes, colocar dentro da panela pra cozinhar, por pelo menos 30 minutos, tá certo? Então, pessoal, depois de 30 minutos, a gente vai com a nossa jaca já assim, dessa cor, tá? E aí nós vamos passar pelo outro processo, então, que é descascar essa jaca, certo? A gente vai tirar toda a casca dela. Então, depois de ela despedaçar, depois de ela cortar a nossa casca dela, bem, e a gente vai despedaçar ela. E ela vai ficar assim, ó, pessoal. Tá? Vai cortando com um sementinho e tudo. Porque como ela tá verde, a sementinha dela é bem molinha, né? Lembrando também que a semente da jaca, ela tem uma textura de castanha. Então, vai ficar uma crocância bem legal. Quem quiser separar a semente pra depois fazer outra receita, dá pra fazer maionese, patê, que é essas aqui, ó. Ela tem umas menorzinhas, certo? Nesse caso, eu vou deixar ela aqui e vou ensinar, então, como preparar aqui com o tempero. Ela fica... Por que que eu digo? Na internet, se a gente for procurar, o pessoal diz pra deixar, sei lá, 3 horas cozinhando numa panela de pressão. A minha sugestão é que não faça isso. Porque assim, ela, deixando menos tempo, ela fica com uma textura bem crocante, como se fosse de cogumelos, tá? Porque ela vai passar por diversos cozimentos. Então, esse primeiro cozimento dela, foi só pra gente conseguir despedaçar ela. Agora, eu vou ensinar a fazer um tempero. Então, ela vai pro segundo cozimento. Se ela servir de recheio pra alguma coxinha, lasanha, alguma coisa, ela vai pro terceiro cozimento. Então, o que que acontece? Com tantos cozimentos, ela vai começar a se desmanchar. E aí, não é essa a ideia. O ideal é que a jaca fique crocante, com a textura de um cogumelo, exatamente. Ou que lembre um franguinho desfiado, alguma coisa assim. Que as pessoas costumam muito associar a isso, certo? Então, a gente vai lá na nossa frigideira, ou na nossa panela, que eu tenho aqui. A minha companheirinha. Se der fogo aqui. Tudo muito simples, tá? Não tem erro, galera. Um fio de óleo. Vamos fazer dois fios de óleo. A gente vai fazer uma pequena maçala. Uma pequena magia de temperos. Que eu tenho aqui. Pode filmar aqui pra mim, qual o tempero que eu vou usar. Enquanto o óleo aquece. Eu vou usar páprica picante, páprica defumada, páprica doce, pimenta do reino, grãos de mostarda e shoyu. Então, eu começo primeiro com os grãos de mostarda. Que eu vou colocar aqui, uma quantidade de uma colher, mais ou menos, de sopa. E esses grãos de mostarda, eles vão começar a estourar, como pipoca. Dá pra filmar mais perto um pouquinho, pra mostrar. E aí, nós vamos tirar ela do fogo. Certo? Tiramos ela do fogo pra dar uma... Pra ela não queimar. Porque se ela queimar, ela vai ter um amargor. E aí, a gente vai deixar o fogo ligado, baixo. Enquanto a gente termina de adicionar os temperos. Então, eu tô adicionando uma colher de café de páprica picante. Uma colher de café de páprica doce. A mesma quantidade de páprica defumada. E uma pitada de pimenta do reino. Quem quiser colocar pimentinha mais picante, pode colocar também. Isso vai do gosto. Cebola e alho é uma coisa que, nesse primeiro momento, eu não costumo colocar. Alho não combina muito com a jaca. Tá? Só a dica aí. E aí, eu vou colocar, então. Ó. Vai misturar bem essa maçalinha, ó. Esses temperinhos, eles vão largar o aroma e o sabor no óleo. Esse é o nosso tempero completo natural. Tá? Mais uns instantinhos. Eu vou colocar uma colher, mais ou menos, de shoyu. Ó. E aí, o nosso tempero está pronto. Basta a gente começar a adicionar, então, uma porção de jaca. Um salzinho a gosto, né? Quem não quiser usar sal, quiser usar missô, pode usar também. Tá? Dica aí, quem gosta de usar mais produtos orientais. Quem quiser dar uma raladinha no gengibre. O que que eu falo nesse momento, pra gente não colocar muito alho, cebola, essas coisas. Porque depois a gente vai usar essa jaca pra outras coisas. A gente vai usar, pode usar como recheio, pode usar como, é... Ela no arroz. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Esse aqui é um pré... A gente tá pré-temperando ela. Ela vai servir de base depois pra outras coisas. Aí, a gente vai levar mais temperos. Certo? Olha que cor linda que ela vai ficar. Sempre mexendo, né? E depois desse processo, vai dar criatividade de cada um. Digamos que alguém queira colocar um creme de leite, sem lactose, um leitinho vegano, um leitinho de coco, combina muito com a jaca. Certo? Então, o primeiro processo tá feito. A gente pode até colocar um pouquinho d'água, umas gotinhas só. Pode fazer um molho. E ela vai ficar bem crocante. Então, essa é a dica de hoje, gente, de culinária de sustentabilidade. Lembrando que todas as frutas e verduras e legumes, eles foram feitos completos por quem criou eles. Então, se engana quem diz que só metade dele é que devemos comer ou não. Então, as sementes podem ser utilizadas. O caso da moranga, da abóbora. A gente coloca muita moranga, quando a gente vai limpar uma abóbora, o que a gente faz? A gente tira a casca, a gente tira a semente, joga tudo fora e utiliza só a polpa. E depois a gente poderia estar utilizando, por exemplo, as sementes de abóbora, que hoje a gente compra como um artigo de luxo nessas casas que vendem sementes e tributos naturais. A gente acaba colocando fora as nossas sementes e depois indo na loja comprar as sementes. Então, repensar isso, as nossas atitudes diante do prato, diante da cozinha, é algo muito inteligente. Certo? Então, fica essa dica. Depois eu vou trazer mais, com certeza, mais dicas sobre culinária de sustentabilidade. E é isso. Um prazer e um axé para vocês. Um prazer e um axé para vocês.